Vamos analisar aqui o site de girafas, será que é confiável? Eu fiz há muito tempo atrás, estou refazendo agora, estou voltando a analisar sites aí, e a girafa é um site, eu não sei se é o girafa ou a girafa, mas é o site girafa ou a loja girafa. Então a loja girafa é uma loja bem conhecida no Brasil, tem produtos bons aqui, tem celulares com boas ofertas de vez em quando, uma hora ou outra você vai se deparar com uma boa promoção e provavelmente se você está aqui nesse vídeo é porque já se deparou, tá? E eu vou olhar o reclame aqui também, o EBIT deles, e vamos falar um pouquinho sobre a girafa, tá? Vamos ver a página quem somos aqui, enquanto eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, e se você quiser também, você pode tornar-se membro do canal e você tem a opção de se tornar um super apoiador, você compra um orçamento mensal, eu vou escolher um PC Gamer para você, você quer comprar PC Gamer, eu escolho as peças, ajudo você dentro do orçamento, do valor que você quer comprar, é claro, uma geladeira, uma televisão, batedeira, qualquer coisa que você precisar comprar, eu te ajudo, te oriento, dou minha opinião, a gente vai junto, escolhe, pesquisa juntos os produtos e vamos fazendo a melhor configuração de PC para você ou qualquer outra coisa que você queira comprar, máquina de lavar roupa, e isso ajuda muito o canal nessa época do ano, se você precisar também, se você quiser também, você pode tornar-se membro a partir de 1,99 centavos e ter acesso comigo direto no Discord, então torne-se membro, escolha seu plano e faça parte do canal CompraSegura, tá? Desculpa fazer essa propaganda, mas é necessário porque fortalece o canal. Então a Girafa é uma rede bem interessante, tá? Elas têm, se eu não me engano, é só online, tá? Ah, tem o centro de distribuição, não tem uma loja física até onde eu sei, né? E corrente se eu estiver errado, mas vamos ver aqui, nossas lojas, é... O preço da internet agora no shopping, então eles têm algumas lojas nos shoppings, tá? Aqui, ó, tem algumas lojas, não são muitas, são poucas, mas tudo bem. Vamos ao reclame aqui deles, tá? O reclame aqui da loja Girafa, é bom, tá? Diria até que muito bom, anota 7.5, só que tem uma questão, tá? O índice de solução é alto, só que o índice de pessoas que poderiam voltar a fazer negócio é pouco, é 59.2%. Então o que eu tenho a impressão é que mesmo quando resolve o problema, a Girafa deixa uma impressão ruim no consumidor. Está há 11 anos no reclame aqui, e as reclamações aqui a gente pode ver... Vamos dar uma olhada nas reclamações, tá? Vamos ver o que a galera está reclamando durante essa pandemia aí, se tem muito produto na entrega, vamos ver. Não recebemos produto até hoje, então é complicado, atrasa a entrega, falta de respeito, Girafa não faz o estorno, não cumpriu a data de entrega, meu pedido não chegou ainda, não entrega do produto. Então olha só, galera, você está tendo problemas, hein? Será que usa o Correios para entregar? Eu não sei. Eu tive um problema com uma compra no Correios, o vídeo saiu agora há pouco, né? Mas, olha, eu vou dizer assim, a Girafa que a gente conhece, né? Que eu já comprei bastante, é uma loja confiável. Porém, nessa pandemia tem opções melhores. Por esse reclame aqui, galera, está bastante reclamação de produto não entregue, tá? Então se você está pensando em comprar na Girafa, não vou dizer que você não compre. Porque isso aqui é um número pequeno de pessoas perante ao que a loja vende, obviamente. Então algumas pessoas têm problema, mas está bastante problema de atraso, né? No produto e tal. Então dá uma olhada em outras lojas também, a reputação e tal. Só que a Girafa é sim um site confiável, mas durante essa pandemia poderia estar melhor essa reputação aqui. Vamos esperar, né? Que melhore. Porém, eu recomendo sim que você compre, tá? Eu comprei bastante nessa pandemia, em várias lojas. E algumas eu tive problema, tá? Dificilmente assim você vai comprar muito e não vai ter problema. Eu compro bastante, então eu tive alguns problemas trazendo produtos para o canal. Teve um que atrasou uma semana, teve outro que há quatro meses eu não recebo produto. Então, as transportadoras estão sobrecarregadas e isso reflete na pandemia. Mas, via de regra, a Girafa é sim um site confiável. Procura a opção melhor. Se não tiver, quer comprar na Girafa? Ah, vai fundo, né? Mas vamos torcer aí para o produto dar tudo certo. E se você tiver algum problema, liga para eles. Enche o saco deles. Vai ali no site, eles têm um telefone. Procura o contato deles e vai atrás. Não fica esperando só o reclame aqui. Vai assim em cima dos caras, que aí eles resolvem. E aqui o EBIT. O EBIT é mais leve, tá? Tem mais elogios do que reclamações. Mas é isso, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, valeu e fui.